Bom, então vou aproveitar o embalo para ver se já sai logo dois vídeos no mesmo dia, né? E vamos finalizar aqui o nosso mini curso. Então a ideia desse vídeo aqui é mostrar, se você quer conhecer mais sobre o Vue.js, né? Mas ainda não sabe onde olhar, eu vou dar aqui uma mapeada nas coisas interessantes que é legal você voltar sua atenção para elas. Bom, a primeira coisa, né? É dar uma olhada na documentação do Vue.js, né? E assim, tudo que eu vou mostrar aqui depois na descrição do vídeo eu vou colocar todos os links, tá? Tem uma porrada de link lá, então fica tranquilo. Então a documentação, os primeiros passos aqui, o que é o Vue, como é que renderiza os componentes, if, loop, input, piriri, parará, né? Tem aqui, descobri agora, em português, negão, traduziram para português, cara. Olha isso, bicho. Melhor que isso, só dois disso, cara. Documentação toda em português aqui, né? Então, seja lá quem for que traduziu isso aqui, muito obrigado. Isso aí está ajudando a comunidade, muito bem. Então a primeira coisa é dar uma olhada na documentação e começar a se familiarizar com o Vue. E onde que está a turma, onde é que está a galera, né? Cadê a comunidade? A comunidade está no Facebook, né? Bate aqui o Vue.js, você vai ver aqui o grupo Vue.js Brasil. Tem quantos membros? Uma porrada de membros, tem muita gente. Cadê? 3.400, nego, lá dentro, né? Tem o Vue.js Developers, em inglês. Ipiriri, parará, pururu. Tem Vue.js no Slack, né? Canal de dúvidas aqui. Movimentadíssimo. A comunidade ativa, vibrante. Você posta dúvida aí lá. O nego normalmente responde no mesmo dia. O grupo no Telegram, o grupo de Vue, o grupo de Quasar, né? Então a comunidade está lá. Facebook, Slack, Vue, se procurar, é capaz de ainda achar a lista de e-mail e o escambau, né? Então um amigo sozinho, só fica se quiser. Legal. E beleza, né? Se eu for lá no site de documentação, voltando aqui um pouco para o site de documentação, dá uma olhada no ViewCli, né? Ele fala em algum lugar aqui no Cli, esse cara aqui, que é uma ferramentinha de linha de comando que você instala com o Node, que te permite usar os templates, né? Então, qualquer ideia dos templates. O ViewCli, você consegue começar... É uma ferramenta de linha de comando que você inicia um projeto novo, né? E aí, assim, você pode iniciar baseado em vários templates. E aí tem os templates oficiais do Vue.js e tem outros templates que a galera cria, né? E esses templates são meramente repositórios no GitHub, né? Todos eles, tanto os oficiais como não, né? Então até no meu GitHub tem template lá que você pode usar. Então, aprende a usar ali o ViewCli, que é uma mão na roda, tá? O que mais? O que mais? O Vultify, né? Dá uma olhada nesse cara aqui, o Vultify. O que é o Vultify? O Vultify, ele é uma suíte de componentes prontos que implementam material design. Olha, pra gente como eu, que manda mal pra caramba de CSS, né? Isso aqui é a mão na roda. Porque tem lá um monte de componentezinho, né? Olha, tem um componentezinho de card, né? Tem o componente do chips. Ops, chips, esses negocinho aqui. Tem, deixa eu ver o que mais. Tabela de dado. Vamos, filho. Isso, tabelinha de dado, né? E você clica aqui, ele mostra aqui o código usado pra criar esse negócio, né? A parte do HTML, a parte do JavaScript, piriri e parará, tá? Então, o Vultify é uma dependência que você pode incluir no seu projeto de front-end e sair usando esses componentes prontos. Date picker, né? Pô, fazer date picker é um... Cadê? Pickers. Olha os picker dos caras. Olha só. Date picker, dark e tal. Tem dentro do menu, cadê? Eu gosto do menu, assim, ó. Uh, escolha data, plá. Ok. Né? De... De... É... Data e hora tem? Acho que tem também. O de data é legal. O de hora... O de hora é da hora. Olha só o picker de hora dele aqui. Deixa eu pegar no menu. Tarará! Né? Igualzinho do... Do mobile. Tá? Então... Vultify, ó. Batendo um bolão. E... Acho que dá até pra perceber que eu tô usando o Vultify no Evoluto aí. Né? Que mais? Que mais? Então, tem esses componentes prontinhos aqui. Implementando material design. Que são bem legais. O Nuxt. O Nuxt. Eu falei dele já, rapidamente. É... Mas deixa eu falar aqui com um pouco mais de calma. Então, o Nuxt, ele é um meta framework. Né? Um framework em cima do framework. Um framework em cima do Vult.js. E ele padroniza a estrutura do seu projeto. É... E ele te ajuda a resolver o problema do SEO. Né? Eu vou mostrar como. Muito rapidamente. Rápido a minha... Então, é basicamente o seguinte. Dentro... Dentro do seu componente... Do seu componente Vue, né? Você implementa um método chamado AsyncData. E aí, dentro desse método, você vai implementar o código JavaScript que vai gerar o dado assíncrono necessário para carregar aquela página. E aí, o Nuxt, na hora de que alguém pede aquela página, né? Ele pode fazer essa requisição usando o AJAX do JavaScript. Ou se o cara já estiver caindo naquela página logo de cara, ele faz a requisição no backend, num módulozinho rodando em Node lá no backend. Um exemplo disso é o próprio Evolut. Eu vou já mostrar isso aqui, tá? Mas o Nuxt é um cara que, depois que você estiver um pouco familiarizado, né? Não vai olhar o look soft de cara não, você vai ficar meio perdido. Depois que você estiver um pouco mais familiarizado com o Vue.js, estiver usando os single file components, tiver brincado um pouco com alguns dos templates que ele usa lá, Aí sim, você vem aqui e dá uma olhada no Nuxt, para você entender melhor o problema que ele resolve e como é que ele te ajuda. Tá bom? Mas assim, já fica sabendo aí que ele resolve o problema do SEO. O Quasar, né? O Quasar, já falei dele também, né? Ele é um framework, né? Ele também é um meta framework, como é o Nuxt, né? É um framework em cima do Vue. E aí é o seguinte, ele vem com uma suíte de componentes junto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu dar um pause aqui. Acho que eu achei aqui, né? Então aqui na documentação, ele tem aqui o que é de starter, de como é que começa, etc. E aqui tem componentes, olha só. Layout, navegação, tubar, né? Então ele mostra aqui o tubar em ação, né? Lala, scroll, informe, input. Cadê o input? Primeira vez que eu estou vendo isso aqui, tá? Bonitinho, bonitinho. Também baseado no material. E aí é o seguinte, né? Então ele já te dá essas duas coisas, né? Primeiro, uma suíte de componentes, para você usar sabendo que vai ficar ok num telefone, né? E ele te dá a integração com o Cordova, que gera o app do iOS e do Android, para você a partir do seu projeto criado com o Quasar, tá? Eu, inclusive, estou tentando achar um jeito de fazer esse cara aqui funcionar com os componentes desse cara aqui. Porque aí eu construo a minha aplicação web baseado nesses componentes aqui, que eu gostei mais, né? E pego e transformo isso aqui usando o Quasar num app mobile. Ainda não está 100% esse processo, não. Mas nada impede que eu construa uma aplicação web usando a suíte de componentes do Quasar também. Funcionaria, tá bom? Então, Quasar, super, super legal também. O que mais que eu coloquei aqui? Templates, cursos, evolutivo. Então, bom, agora é a hora do jabá, né? Poxa, Tony, é muita coisa, né? É muita coisa. Será que eu dou conta de fazer essa caminhada toda sozinho? Bom, para começo de conversa, você não está sozinho. Tem uma comunidade grande lá, né? E tem nós aqui, bicho! Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, larga a mão de ser mané. Vem assistir aqui no nosso site, no Evolut. E fica ligado, se inscreve aqui. Faz o seu login aqui. É só um botãozinho, deixa eu mostrar aqui. Pronto, um botãozinho aqui, faz login com a conta do Google e... Pimba! Bora, Google! Isso! Tem bastante conta do Google aí na minha conta. Então, você faz o login aqui e aí você fica recebendo novidades, né? Novidades sobre conteúdos aqui do Evolutio. Em breve eu vou fazer um curso, um mini curso sobre Vue.js, né? Mas daqui a pouco eu falo mais disso, tá? E também no nosso GitHub. Ah, tem o GitHub aqui do Evolutio. Tem templates prontos, né? Tem... Primeiro que o front-end do Evolutio é open source, né? Está aqui o código dele. Beleza? Você vem aqui, se você der um Git clone nesse cara, né? Eu vou até abrir ele aqui. Aguenta aí. Aguenta aí. Olha só. CD... Evolutio... Evolutio... Front... Você vem aqui, dá um Git clone, né? Já está Git clonado. E você dá um NPM install, um Yarn install, que eu gosto mais. Tanto faz, a NPM também funciona. E depois você dá uma NPM run dev, vai subir o front-end do Evolutio inteiro pra você aí no seu... Na sua porta 3.000? Acho que é 3.000, né? Deixa eu abrir aqui o código. Vai. Vai abrir o... Cancena. Deixa eu ver qual que é. Não é esse. É esse. Então... Evolutio front, né? Então, o código está tudo aqui. Ele usa o NUXT, né? E... Por exemplo, aqui tem a página do curso. Olha só aqui o NUXT em ação, né? Fui, cadê? Pronto. Olha só o NUXT em ação. Isso aqui é meu template? Poxa vida, hein? Pronto. Parou de pular a tela na minha cara? Ok? Vamos lá. Isso aqui é meu template. Isso aqui é... Eu estou só usando um componente que eu importei aqui. Que está na minha pasta de componentes. Course.view está ali. E eu passo um objeto que eu carrego assincronamente dentro do método AsyncData. Voltando aqui para falar do NUXT aqui e como ele resolve o problema do SEO. Então, esse é o cara aqui que pode rodar hora no back-end do Node, hora no front-end fazendo Ajax. Isso resolve o problema do SEO. E para mim é praticamente transparente. Eu simplesmente implemento aqui um método fazendo Ajax normalmente. E tem muito pouca coisa que eu tenho que fazer a mais para que isso aqui funcione. E o Google consiga indexar minha página com os dados assíncronos. Isso aqui vai disparar uma chamada Ajax, tá? Enfim. Enfim. O código está lá. Pode baixar. Pode brincar. Pode fazer por request. Se quiser melhorar o Evoluto, está lá. Beleza? A gente vai conversando. O que mais que tem lá? O que mais? O que mais? Tem template. Tem template. Olha só. Tem um template aqui. NUXT Vultify. Beleza? Então. Esse é um template para o Vulti. Usando o NUXT.js e o Vultify. É basicamente o front-end do Evoluto simplificado ao extremo. Então, como é que funciona? A gente vem aqui e começa um projeto novo. Vou começar um projeto... Ah, sim. Eu subi o Evoluto aqui. Não mostrei ele rodando aqui no localhost. Pronto. Rodando aqui o Evoluto no localhost. Nossa, mas de onde está vindo esse back-end aqui? Back-end Mokado, amigão. Mokado. Eu tenho uma API.js que faz os meus Ajax de verdade. Mas não é isso que esse localhost está usando. Localhost está usando esse cara aqui. Que implementa um banco de dados de mentirinha. No back-end. Enfim. Eu vou falar disso aqui lá no minicurso. Lá na frente. Mas beleza. O que mais? Eu ia mostrar o template. Template, template, template. Não esse template. Esse template aqui. Template no projeto que eu fiz. Pronto. Fiz lá o template. Vou dar um CTRL-C aqui. Vou pegar uma pasta vazia qualquer. TMP. MKD vazia. CD vazia. E... Uau. View init. GitHub username. GitHub project name. Eu vou chamar isso aqui de projeto 1. Projeto 1. Ele vai fazer o download do template. Nome do projeto. Projeto tal. Autor sou eu. Então, ele já está dando a próxima instrução aqui. NPM install. Deixa eu já abrir isso aqui no meu sublime. TMP. Vazia. Vai para o sublime. Sai daqui. Está instalando as coisas que estão aqui. E... Enfim. Tem alguma coisa lá disponível nessa aplicação. Vamos ver aqui. Vou dar um pause aqui. Instalou tudo o NPM install. Agora eu faço o NPM run dev. Ele vai subir aqui alguma coisa para mim. Está subindo. Sobe. Sobe. Opa. Parece que foi. Vamos lá. Localhost 8000. Localhost 3000, melhor dizendo. Não. Não, 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 não. Não é isso não. É isso mesmo? Eu fiz um template que é igual ao do Evolut mesmo? Eu nem me lembro mais do template que eu fiz. Espera aí. É. Lembrando melhor. Isso aqui é realmente o... Um template que gera o site do Evolut. Eu provavelmente deveria mudar um pouco esse template e criar uma aplicação um pouco mais genérica do que o próprio site do Evolut. Mas, enfim. Dá para você... É um projeto bem pequeno. Não tem quase nada de código aqui. Então, fazer um template em cima dele e sair modificando para o seu sistema não é tão difícil assim. O que mais? Mas, tem esse outro template aqui no meu GitHub, o TLViewStarter, que é um template que eu comecei antes. Ele não usa o Viewtify, não usa Nuxt, ele usa outras coisas. Mas ele tem um negócio interessante lá dentro, que é um catálogo de componentes, que é uma ideia que você pode reaproveitar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um componente que é um... Tudo, né? E aqui eu... Isso aqui é uma página de documentação para o seu projeto, digamos assim. E aí você consegue adicionar itens na sua documentação aqui e você... Essas páginas, né? Elas conseguem mostrar o código delas mesmas. Então, isso é legal para você criar a documentação. Isso é uma ideia que eu já fazia com o AngularJS, né? Tem alguns vídeos no meu YouTube lá explicando um pouco mais sobre isso. Eu reimplementei de novo com o View. E esse template aqui mostra um jeito de fazer isso. Então, fica ligado aí nas coisas que vão aparecer no Evolut, porque agora eu vou publicar bastante coisa legal aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu falei tudo. Templates, cursos no Evolutivo, tá? Então, é o seguinte. Poxa, Tony. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Não sei se eu dou conta sozinho. Me ajuda. Ajudo. Ajudo, né? Então, vai ajudar. Primeiro, já tem aqui... Você está acabando de ver esse mini curso aqui. Tem esse outro mini curso... Que eu estou aqui bolando aqui na minha cabeça, né? Em breve eu vou começar a lançar os vídeos dele. E também já estou com o meu... Então, isso aqui é a mini jornada para você que tem um pouco menos experiência, né? Quem tem mais experiência já vai sair descobrindo as coisas sozinho, né? Com isso aqui que eu estou mostrando, pô, já é recurso suficiente para nego sair fuçando e descobrindo as coisas sozinho. Quem tem um pouco menos experiência precisa de um pouco mais de ajuda e tal. Esse mini curso vai ajudar nisso. E não vou falar o prazo ainda, porque eu não quero me comprometer com o prazo, né? Mas em algum momento aí do começo do ano que vem, vou estar começando aí o mega curso... Eu estou bolando aqui na minha cabeça ainda, né? De engenharia de front-end usando o Vue.js como plataforma principal. E esse aí vai ser de arrebentar a boca do balão, certo? Então, espero ajudar muita gente a partir do ano que vem com esse mega curso aí. Fica ligado que é só aqui no Evolutio. Beleza, pessoal? Então, para você que assistiu tudo, meu muito obrigado, né? Deixa aí o seu comentário para a gente no canal de discussão aqui do mini curso, né? Embora esteja meio escondido aqui o link, mas agora você está vendo. Comenta lá para a gente interagir mais, beleza? E é isso. Só tenho a agradecer. Um beijo. E até a próxima. Falou, valeu!